Amém. Vamos orar pela vida do pastor Antônio, amém, para ele ficar na liberdade, para orar por você, amém. Agora nós vamos nos ater e orar e orar pela tua vida, orar pela libertação, orar para que Deus possa atorvejar sobre a tua vida de uma forma fenomenal, extraordinária, e gerar o milagre que você precisa. Amém, vamos receber o pastor Antônio com as palavras bem. Amém. Amém, Jesus, abençá-los em nosso março. Amém. Amém, povo de Deus, mais forte que eu preste a gente. Dá uma salva de palmas. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, povo abençá-los em nosso março. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Deus é Deus que entra com providência. Amém, Jesus. Amém, Jesus que liberta. Amém, Deus. Amém, Deus que trabalha sobre a terra. Amém. Amém, Deus que olhe o fogo aqui. Amém, Deus. Eu senti a presença de Deus Eita glória Glória a Deus A presença do cegu Ela é real Sobre a Senhor Eu me sinto honrado De estar com os irmãos nesta noite Amém Amém E Deus abençoado O que eu faço A cidade santa e toda a vida que eu brilho Amém Glória a Deus Aleluia A glória de Deus Deus abençoe a tua vida comigo Obrigados Os apóstolos Glória a Deus Hoje eu conto Campanha de libertação É, vai dar mais uma quinta-feira forte aí Glória a Deus E eu creio que o Senhor vai manifestar Ao treino Eu creio Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Amém Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sérgio também Amém Jesus Amém 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 abriu por si mesma. Temos saído, recorrendo a rua e logo o anjo se apartou nele. Pedro, tomado por si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor foi o anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que esperava. O povo judeu. Amém? Levante a porta, direita do céu. Senhor Deus, Senhor meu Pai, que nesta noite, Senhor, nesta corrente poderosa, a mão de libertação, o Senhor possa trabalhar de maneira poderosa aqui nesta noite. Ó Deus que muralhas venham cair por terra, ó Deus que impedimentos possam cair por terra, e o Senhor possa derramar da Tua glória, do Teu poder, quebrando a Deus as cadeias nesta noite, quebrando-se preciso, meu Pai, que é rindo, e operando de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Pai, acertado, dá uma salva de palmas do Teu poderosa, para Deus. Ele está aberto, e o Senhor está aberto, para Deus. Ele está aberto, e o profético. Amém? Hoje nós vamos estar levando a Deus, esta corrente, é uma corrente de libertação. Irmãos, eu pedi a Deus uma palavra, pastor Marcos, esta tarde eu estava orando, e Deus falava comigo, o excelente a Atos, capítulo número 12, a qual nos fala sobre um momento poderoso, a qual o Senhor manifestou um grande milagre. A Bíblia diz que, nesse momento, a Bíblia diz que Heróis manda prender a Pedro, a Bíblia diz que Ele está bem guardado, e Ele agora está em um lugar a qual o inimigo levanta com fúria contra a vida dEle, mas a Bíblia diz que a Igreja do Senhor está orando. Irmãos, Pedro, o discípulo do Senhor, a qual foi levantado entre os doze, a qual viveu momentos extraordinários diante do Senhor. Irmão Gabriel, ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus, que quando falou com ele que não seria mais pescador de peixe, mas seria pescador de homens, ele sai fazendo a obra junto com o Senhor, é escolhido entre os doze, glória a Jesus, é levantado por Deus com uma grande missão, pelo mesmo que quando o Senhor Jesus vai ter na quarta vigília e os discípulos estavam agora no meio do mar e ele vai andando sobre as águas, é o mesmo que fala mestre, se eu Senhor permita glória a teu Senhor, o homem que viveu na vida de Deus, o homem tomado pelo poder de Deus, que adora o teu ministério, Deus manifestou glória, poder e graça, nós vemos, meus irmãos, para a glória do Senhor, algo sobrenatural, porque Pedro quando a igreja em Atos capítulo 2 a Bíblia diz que é o derramamento do Espírito Santo e a Bíblia diz que agora Pedro também ele prega a palavra de Deus e ganha três mil almas do seu irmão, glória a Jesus, ele está fazendo a obra, ele está trabalhando para o Senhor, A Bíblia diz que naquele período se inicia uma perseguição muito grande sobre a igreja, eu quero te dizer algo aqui meu querido, que a perseguição ela vem geralmente hoje, eita glória, meu Deus, aí a pessoa fala, passou, estou sendo perseguido, é mais uma relação eita glória a Jesus, porque ser crente, fazer a obra de Deus, andar da forma que Deus quer, te prepara para ser perseguido, naragalha solto, te prepara para ser perseguido, te prepara porque vão levantar contra a tua vida, quem lembra de Daniel, procuraram arrumar uma forma de acusação contra ele, mas observando a conduta, a Bíblia diz pastor Marcos, que não se achou brecha, que não se achou erro, e por esse motivo agora conspiram contra ele, entenda algo meu querido, muitos vão te perseguir, e muitas vezes por não achar motivo, vão tentar inventar, vão tentar te camoniar, vão te perceber, quem lembra de José, José sendo fiel, ele estando na casa de Potifar, ele andava de maneira reta, a mulher de Potifar, ela cobiça José, mas José estava com a vida, com Deus, mas agora olha só, ela ama para José, e José vai parar no caso, sem dever nada, a perseguição, presídio Miquéias, sobre aquele que tem uma conduta cristã, sobre aquele que procura andar nos caminhos do Senhor, mas às vezes a pessoa vir e fala, Deus, por que estou sendo perseguido de tal maneira, meu Deus, porque estão se levantando contra mim, estão forjando contra mim, eu quero te dizer algo, Deus, aleluia, Ele agrada de você, e um sinal, que Deus agrada, é a perseguição que vem, é os levantes que vêm, meu Deus, oriando a lá vai, mas eu glorifico o Senhor, porque Deus tem guardado os seus, Deus tem cobrido o teu povo com sangue com a graça, ainda que o inimigo tente armar, a cobertura de Deus, ela está sobre nós, ele está com Deus, ele está agora em um lugar bem guardado, ele está agora preso, bem virado no capítulo número 12, a igreja está sendo perseguida, mas quem não duvida a igreja é Jesus, Amém, Jesus, Naragai, rei da glória Jesus, mas só que a Bíblia diz que a igreja está orando, intercedendo, cobrindo a vida de Pedro e de Orassá, havia uma cobertura espiritual de que é fácil comandar havia um povo orando e eu quero te dizer que quando a igreja do Senhor ora intercédio ela cobre alguém coração Deus opera milagres Deus opera sinais Deus opera maravilha olha o que acontece a Bíblia diz que aparece um anjo do Senhor e agora uma luz clareia ali quando Deus entender que a claridade tomou aquele lugar porque Deus trabalha na luz Deus trabalha na claridade Deus trabalha e se revela através da luz que a paz se comandará meus irmãos olha como o oposto que o inimigo faz ele age no oculto ele age no escondido ele trama nas trevas na escuridão você já percebeu que toda vez que o inimigo tenta arrumar ele vem no oculto ele vem tramando contra a nossa vida mas eu ouvo a Deus que quando a luz do Senhor era clareia em nossa volta aleluia se revela tudo que está oculto aleluia aleluia o inimigo estava armando enquanto estava no escuro enquanto estava oculto mas quando a luz de Deus ela brilha ela traz a claridade de tudo que está em nossa volta pastor você está querendo dizer enquanto estava no oculto enquanto estava em trevas satanás estava armando estava planejando aqui e ali mas a luz do Espírito Santo ela agora está brilhando entre a boca linda por Deus alguém está entendendo esta mensagem porque nenhuma ferramenta forjada do diabo vai esperar claridade eu creio contra mim e a tua vida eu creio eita glória a Deus nenhuma ferramenta forjada no inferno é prosperada sabe o que Deus está falando como a sua dica essa noite ele está trazendo claridade no meio da escuridão ele está desfazendo as estratégias de ombro e para ombro ombro para ombro para Jesus ele está desfazendo as artimanhas do diabo é face que é maravilha que é é face comum Deus está desfazendo os laços que foi armado porque ele é fiel enquanto a igreja estava orando o livramento de Deus está alcançando a vida de Deus enquanto alguém está orando Deus está guardando a Deus eu estou sentindo a glória de Deus Deus ele vai operar a tua vida mas ele está falando assim olha quando a luz começa a brilhar ela revela tudo que estava nas velhas pastor está grande dizer o que quando a luz começa a brilhar e Deus começa a abrir a tua visão te prepara porque talvez aquilo que você pensava que é amigo Deus vai te revelar que não era muitos que você pensava que estava com você a luz vai te mostrar que não estava levar a ser como dará porque Deus começa a trazer para nós a realidade que está em nossa volta então devemos estar preparado sabe o que o Senhor está falando conosco aqui Deus vai abrir a tua visão Deus vai abrir o teu entendimento Deus vai te mostrar quem é contigo Deus vai começar a desfazer o laço em mim Deus vai começar a desfazer os partos de Satanás ele vai abrir teu entendimento e você vai começar a perceber porque a intenção do inimigo é aprisionar a pessoa olha isso aqui é libertação e trazer a pessoa agora colocar a pessoa no ambiente escuro onde ela não veja você já percebeu que uma pessoa quando está oprimida espiritualmente ela vive presa sobre cadeias você já percebeu quando a pessoa está oprimida espiritualmente eu estou falando no mundo espiritual o inimigo ele tenta trancar em um lugar mais seguro para que a pessoa não possa sair para que a pessoa não possa se locomover há quantas pessoas que espiritualmente estão presas no espiritual talvez uma vida que você está orando talvez uma pessoa que você está intercedendo presa no ofício presa em várias as coisas mas há correntes presa no dequeles que é quebrada através de intercessão o que Deus está mostrando para nós aqui é o capítulo doce ele está mostrando para a igreja que levanta alguém para interceder para aquele que está precisando e ele te levantou aqui ele te levantou para interceder para aquele que está mas irmão entende isso é culto de ação isso aqui é guerra é culto de peleja espiritual é culto de você entrar em batalha olha o que Jesus está mostrando para nós aqui que quando alguém sai intercedendo Deus está tramando porque você pensa que o inimigo levanta tanto contra a tua vida porque toda vez que você dobra o teu joelho e você lembra de alguém ele sabe que está perdendo mais uma batalha ele sabe que agora aquela pessoa que está investindo ele vai perder ele sabe que ele vai ter que sair porque alguém está orando alguém está determinando a história daquela vida não vai ficar da maneira que está alguém está falando vai tirar das trocas vai tirar ela do vício aí meu querido o inimigo fica em fúria mas Deus está falando conosco aqui continue orando continue intercedendo por aquela vida porque as tuas orações o Senhor tem ouvido olha Deus respondendo a oração da igreja olha o milagre que aconteceu você já viu uma pessoa que quando a gente olha por ela você percebe essa pessoa não tem como essa pessoa ela está cego espiritualmente você fala como ela não tem força do que no culto você fala com ela o amor de Deus você ora mas irmã parece que espiritualmente essa pessoa está com a vida acorrentada Deus da glória quem nunca presenciou uma pessoa dessa maneira aí às vezes a gente nos pergunta assim como que essa pessoa não está vendo isso como que essa pessoa não está enxergando essas cadeias na mão nos pés como que essa pessoa não está conseguindo ver sabe por que meu querido muitas das vezes a pessoa está presa espiritualmente aí você chama o mundo aí fala qualquer dia eu vou ah Deus vai trocar no meu coração eu vou usa até zomba rei porque o inimigo eu não quero que a pessoa se disponha mas a bíblia diz que quando a luz uma luz brilhou o anjo desceu o cássio uma luz brilhou e as cadeias que estavam prendendo as mãos de Pedro foram quebradas oh glória Deus está falando conosco aqui hoje é noite de quebrar cadeias cadeias espirituais que estavam prendendo aquela vida que estavam prendendo essa vida espiritualmente ai você fala Deus como que essa pessoa não consegue mexer como que essa pessoa não consegue o que está acontecendo a pessoa está presa espiritual e Jesus está falando com você que ele quer libertar ele vai libertar mas ele quer que você continue no clamor que você continue intercedendo porque as vezes preste atenção a gente começa a orar para uma vida aquela pessoa que está orando muitas das vezes é que mais nos afronta que mais levanta contra nós porque vai tentar te desanimar vai falar vou orar estou orando é o que está acontecendo a pessoa começa a orar a pessoa parece que vira a sua parece que mais raiva de mim vira não é a pessoa é o inimigo é o satanás mas Deus está falando conosco aqui nessa palavra amém 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 Mas a Bíblia diz Que quando Jesus chegou em Gadara Jesus mostrou ali Onde muitos testemunharam Aquele jovem vivia com a vida amarrada Em sepulcros Ele Quando ele é liberto O Senhor expulsa Aquelas regiões de demônio Ele quer saber Jesus E Jesus fala Volta para tua casa Com teu testemunhar Então tinha família Então tinha um lar Só que o inimigo O cegou de tal forma Que agora Ele já não identifica com a família Com um lar com mais nada Agora está vivendo Em sepulcro O diabo agora correta E Jesus vai ali E manifesta o milagre E liberta aquele jovem Aleluia Aleluia E ali Deus começa a operar Um grande milagre Quem não olhava para aquele jovem Liberto Eu creio que ficou assustado Verdade O testemunho dele O Senhor Deus está falando conosco Vai ter testemunho Eu vou repetir de novo Aleluia Glória a Deus Vai ter testemunho E Senhor Levanta a mão do céu E testemunho grande E aí E aí E aí Obrigado.